O que é isso? É um tique? É tique de nervoso Esse tique de nervoso você pergunta tique Olha só, vou falar uma coisa aqui Recalcada de plantão no Facebook Recalcada, recalcada Me vê passando, me olha de cima e baixo Tá ligado? Fica esse recalque Tá com ciúme Tá com inveja Tá com inveja Tá com inveja, olha só Deus que me deu esse sucesso Se tu não tem vai reclamar com ele, valeu? Você xinga Oi? Você xinga Eu xingo Puta que pariu, caralho Não, não, não pode Desculpa mãe, eu nem mãe que tá gravando essa porra Caramba, cara Fala Posso cantar uma música? Pode Que música é essa? Que música é essa? Quero mandar um beijo na boca do Nego do Borel Hoje eu te dou Nego do Borel Um dia ainda eu te dou, hein cachorro Ah, mas ele não gosta dessas coisas não Nada contra Ele é viável? Não, ele não tem nada contra Ah tá Um beijo, tá? Vou sair por aqui Não, bela aí Fala porra E o corpo quer você rir Olha Olha O Nego do Cireno do Borel já tem namorada Ele tem Ele tem É uma mina aí que eu não posso falar Cê pedo O quebracadelo é uma piranha Sabe nem dá pra ele direito Eu quero ver me batendo Quando eu sou foda Dou de 4, dou de 2, dou de 3 Ai meu Deus Tem que aguentar o Paraíba que eu pego toda noite Tem que aguentar Olha, manda um recado só pra menina que tem inveja de você Calma, já era Relíquia, desliga isso Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar aqui pra minha mãe como eu me perdi Então conta Ai o Paraíba, me perdi com o Paraíba Ele botava, botava e doía muito Ele não parava Mas você gostava Eu gostava, eu adorava É mesmo? É Com quantos anos foi isso? Posso falar mesmo? Fala Foi com os 15 anos Caramba Ele viu o cabaço Doeu muito Ó, onde foi? Posso falar mesmo? Fala Com o Beco Com quem? Com o Paraíba Ele botava, 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 botava Doía muito Você gosta de Paraíba? Eu amo o Paraíba Eu adoro Eu adoro Eu me amarro Caramba, cara E tu faz o que com ele? De quatro? Quatro no quarto pelado Com a negra de cabeça Eu gosto Eu gosto Olha, eu vou dar um recado Para essas piranhas Que estão de olho No meu Paraíba Olha só Porrada vai comer Eu já falei Ele gosta muito das maravilhas Eu já falei delas Já Mas você não terminou de falar não Fala Você disse Que quem tinha recalque De você Era elas Que as maravilhas? É Ah, esquece essas maravilhas Que eu já tive um problema sério Com essas minas Porra Se eu pegar a Rafaela Eu arrebento a cara dela toda Ó, ela Ó, a Kate E o Rafael aí que está tranquila A Carol Eu vou te falar Não Espera, espera A Rafaela O que que tem? Cara, por que que você vai bater nela, menina? Deixa quieto Deixa quieto Que eu vou rasgar a cara dela com a gilete Vou rasgar a cara dela Sabe? Eu vou deixar de ser mulher E vou dar pausada na cara dela Ó, e fala Esquece essas garotas Esquece Eu quero falar do meu bofe Paraíba Mais tarde eu vou ver ele Aonde? Hoje tem Hoje tem Ah, sei lá Acho que eu vou dar um olhado lá no show de bola Lá na Abolição Um pagode do MC Maxi É mesmo? É Caramba O que que foi? O que que foi? Olha A sua mãe fala o que é disso? Ela adora Ela se amarra Mas olha só Ela é da igreja Minha mãe é da igreja Glória, aleluia Pastor, não posso fazer nada Olha só Cada um sou cada um Eu nasci e nasci assim Eu nasci e preci assim Entendeu? Caramba, cara Fala O que é isso? Fala, mulher O que que é isso, cara? Ai Tá um tal Tá um tal Tá um tal Tá de metê Tá de metê Esse look seu Quem te ensinou a fazer esse look? Que look? Esse look Esse look aqui? É Foi a minha mãe Minha mãe Você pode dar uma reboladinha? Tchau 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 Tchau